Olá, muito bom dia para você acompanhando a Band. Estamos no ar com o Band Entrevista, que traz temas importantes sobre o nosso interior paulista. Fique com a gente, o Band Entrevista está só começando. E o nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Defesa e Esporte e também presidente da Câmara entre 2005 e 2007, Aldo Rebelo. Bom dia, seja muito bem-vindo, ministro. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a você, Lucie. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom, a gente vai começar esse nosso bate-papo falando com relação à questão do garimpo ilegal, da pesca ilegal, principalmente na região ali da Amazônia. Infelizmente, foi confirmada a morte tanto do jornalista britânico como também do indigenista brasileiro e eles foram mortos. Inclusive, os dois suspeitos acabaram confessando que teriam matado eles dois porque eles foram flagrados tirando fotos de pesca ilegal. Bom, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, ministro, é com relação a essa situação toda, né, do garimpo ilegal, da pesca ilegal. O senhor acha que existe uma solução, principalmente ali naquela região onde tem essa briga, né, digamos assim, essa guerra entre garimpeiros e indígenas? Claro, Lucie, existe solução. Talvez nós não precisássemos chegar à tragédia e à morte desse jornalista inglês e do funcionário licenciado da FUNAI para que se jogasse luz sobre a tragédia social da Amazônia. E essa tragédia se revela exatamente na penúria, no abandono, tanto das comunidades indígenas como também daqueles ribeirinhos, dos pescadores, dos caboclos, dos seringueiros que vivem ali com muita dificuldade. Eles vivem na região mais rica do mundo, que tem 30% da biodiversidade do planeta, que tem a fronteira mineral mais rica do mundo e, ao mesmo tempo, é a região mais pobre do Brasil, com o maior índice de doenças infecciosas, de analfabetismo, de mortalidade infantil. É uma tragédia. E a tragédia aparece como? Você veja o caso ali daquela região do Vale do Rio Javari, que é uma região de fronteira entre o Brasil e o Peru. Esse rio faz fronteira do Brasil pela margem direita e Peru pela margem esquerda. Aquilo já foi chamado por um cronista de deserto ocidental, porque é uma região muito remota, com baixa densidade demográfica. Aí você demarca 85 mil quilômetros quadrados de área indígena. Isso protege as populações indígenas, é uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, expõe uma população que não é indígena, que é a desses ribeirinhos, caboclos, que usavam essas áreas para pescar e que, depois da demarcação, eles não podem pescar mais, eles ficam proibidos. Passam a fazer a pesca clandestina, porque viviam daquilo. E isso passa a ser um crime, eles passam a ser reprimidos. E termina, então, num confronto entre índios e essa população de ribeirinhos, pobres, de caboclos, com dificuldade de sobrevivência. É uma tragédia social que nós nos deparamos na Amazônia. Então, seria necessário adotar medidas políticas para poder tentar ajudar esse povo. Como o senhor mesmo disse, é a região mais rica, só que é a região onde a população mais carece de cuidados básicos, que eu estou falando, de alimentação, de educação. Precisa mudar o olhar para aquela região. E precisa ter uma presença do Estado. O Estado ajudar a elevar o padrão de vida, proteger aquelas pessoas. São 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Isso é mais do que a população do Uruguai e do Paraguai juntas. É muita gente. E ali você não tem escolas, você não tem infraestrutura, estrada, eletricidade. Você não tem nada. Eu acho que é a região do Brasil que tem menos ligação de internet. Você não tem. 80 ou 90% dos municípios. Eu acho que os municípios com IDH mais baixo estão na Amazônia. As escolas que não têm água nem têm luz, escola em beira de rio, eu vi isso. Andei lá como ministro da Defesa, como relator do Código Florestal, como ministro do Esporte. Todos os ministérios que eu ocupei, eu andei na Amazônia. É uma situação deplorável. Tanto dos índios, subnutridos, com doenças infecciosas, vivendo em habitações insalubres, quanto dos caboclos, dos descendentes daqueles seringueiros do passado, que o governo levou para trabalhar e ocupar a Amazônia. Bom, vamos falar aqui da questão do cenário político atual, né? As perspectivas do senhor para o futuro, com relação ao atual cenário político. Luci, eu tentei, escrevi inclusive um livro tratando de um roteiro para discutir o Brasil, chamado O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada, onde eu reúno as minhas convicções com as minhas ideias sobre o Brasil e cheguei a propor uma pré-candidatura à presidência da República, mas a eleição no Brasil já estava muito polarizada, muito dividida entre dois blocos, ainda uma terceira via ou uma alternativa, como a do Ciro Gomes tentando se apresentar. Recebi um convite do PDT para disputar o Senado por São Paulo e lancei uma pré-candidatura ao Senado pelo Estado de São Paulo. E estou acompanhando aí o cenário nacional, o PDT tem uma candidatura, que é a do Ciro Gomes, que é um homem que foi governador, prefeito, ministro, tem muita experiência e tenta encontrar um caminho e um espaço entre as duas candidaturas que polarizam a eleição, a do PT e a do atual presidente Bolsonaro. Bom, o senhor tocou nesse ponto e na questão do Brasil ser dividido em dois blocos. Historicamente, pelo menos nas últimas eleições, a gente vê isso, sempre dois partidos ali brigando pelo poder. O senhor acredita que a união seria a melhor solução? Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque os problemas unem o Brasil. Os problemas, inflação. Inflação é para todo mundo. Não tem o preço da gasolina para quem vota em um partido e o preço da gasolina para quem vota em outro partido. Não tem o preço do arroz ou da carne ou do feijão para cada partido. O preço é o mesmo para todo mundo. Quando chega a doença, não bate na porta por ideologia. Ela alcança todo mundo. A violência, quando acontece, agride ou alcança as pessoas independentemente do seu partido. Então, os problemas unem o Brasil. Por que é que a solução não pode unir? Uma solução, eu vejo assim como a mais importante e a primeira a ser adotada. O país precisa voltar a crescer. Eu fui ministro de quatro pastas, fui presidente da Câmara, sei, fui secretário da Casa Civil aqui do governo de São Paulo. O que eu sei é que quando o país cresce, Lucie, tem dinheiro, não diria para tudo, mas para quase tudo. Quando o país não cresce, não tem dinheiro para nada, não tem orçamento, não tem emprego. Você vai empregar as pessoas aonde? Se o país não cresce, se a economia não está retomando a sua atividade ideal. Vai empregar todo mundo em prefeitura, em governo de Estado? Não. É a economia privada, é o investimento privado que pode ajudar o país a ter tributos, impostos para fazer obras, para fazer educação, saúde e segurança, empregos para as pessoas, divisas com aquilo que consegue exportar. Então, a solução de retomada do crescimento interessa a todo mundo, não é uma solução ideológica, partidária. Reduzir as desigualdades que voltaram a crescer, a renda voltou a se concentrar no país, os mais ricos ficaram mais ricos, a classe média perdeu renda, os assalariados também. Isso é ideológico? Não, isso é uma meta que interessa a todo mundo. A valorização da democracia, porque tem gente que acha que pode bater na porta dos quartéis e convocar os militares. Não vai acontecer isso, não vai se contar com o militar para nenhum tipo de aventura. A democracia é cheia de defeitos. E o senhor falou dessa questão dos assalariados. Hoje, a maioria, o Brasil é formado, a grande maioria, a grande base ali é justamente do pequeno trabalhador, do que vive ali com um salário mínimo. E quando a gente tira o poder de compra desse cidadão, a gente está afetando diretamente ali a nossa economia, porque são essas pessoas que estão deixando de comprar, que estão deixando de fazer a economia do país girar. Exatamente, porque a base do desenvolvimento, do crescimento da economia é a capacidade de consumo da população. A elite tem uma capacidade limitada. Muito pequena. Muito pequena. É a grande massa de assalariados, de classe média e de trabalhadores que faz a economia girar. Aí, em primeiro lugar, quando a economia para de crescer, ela paga de pagar salário, ela para de pagar salário, ela para de contratar. Quando a inflação se soma a essa estagnação econômica, as coisas pioram muito, porque as mercadorias aumentam a cada mês, a cada semana. O salário não aumenta, você sai perdendo. Cada vez que você vai ao mercado, o seu salário compra menos. As pessoas falam, não, mas no fim, depois vai vir uma reposição da inflação. Não. Ninguém vai devolver o que você perdeu com a inflação. O que tem é correção da inflação. Reposição você não tem. Questão da terceira via que o senhor disse dos dois blocos. O senhor acredita que a solução seria ter uma terceira via? Eu não acredito. Por quê? Porque a terceira via cometeu um erro grave. Ela, ao invés de apresentar uma proposta, ela tentou apenas ser o anti-PT e o anti-Bolsonaro. Ninguém vota no anti. As pessoas votam numa alternativa. Mas a terceira via se dedicou a dizer, eu sou contra o A e contra o B, contra o PT e contra o Bolsonaro. E as pessoas não sabiam exatamente o que é que essa terceira via queria. Tanto que você tem um caso de uma liderança muito importante no país, talvez a segunda liderança mais importante, que é o governador de São Paulo, depois do presidente da República. Não conseguiu viabilizar a candidatura. Aí você tem o Ciro, que mantém ali uma certa estabilidade nas pesquisas, porque tem uma representação histórica do nacionalismo, do Getúlio, do João Goulart, do Brizola, o trabalhismo, isso dá uma certa consistência. E ele pode encontrar alianças que viabilizem. É muito cedo ainda, a eleição ainda está no seu começo. E é muito cedo para você dizer, não, isso aí já está resolvido. Não está resolvido. Ninguém que liderava as pesquisas nas últimas eleições, a essa altura do campeonato, ganhou a eleição. Geralmente ganhou a eleição que ainda não tinha aparecido, a essa altura, como favorito no processo eleitoral. Ainda tem muito chão. Ministro, eu vou pedir uma licencinha para o senhor aqui para a gente fazer uma pausa, tomar uma água e a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? Bom, a gente dá uma pausa aqui no nosso bate-papo e voltamos bem rapidinho. Já estamos de volta com o Banjo Entrevista, hoje com o ex-ministro da Defesa e também do Esporte nos governos Lula e Dilma Aldo Rebilo. Ministro, a gente estava falando então dessa questão da terceira via, uma coisa que a gente até estava discutindo aqui nos bastidores. As pessoas, elas estão um pouco órfãs. Elas querem alguém para solucionar aquilo que A e B deixou de solucionar. E é isso que quem vier, o terceiro candidato, a terceira via vier, precisa apresentar. Exatamente. Eu acho que entre os candidatos que se apresentam, o que apresenta um projeto assim mais consistente, escrever um livro, fala da economia, do que pensa do país, é o Ciro. Ele tem essa preocupação e se depara com uma liderança consolidada que é a do ex-presidente Lula, que volta com muita força ao cenário, e do presidente atual, do Jair Bolsonaro, que também, apesar do desgaste, do questionamento, ainda tem uma liderança importante no país. Se vai aparecer uma outra alternativa, como se trabalha em certos setores, para o nome da senadora Simone Tebbit, isso só o tempo é que vai nos oferecer uma referência. Bom, falando no tempo que o senhor foi ministro da defesa, o senhor foi um civil, ocupando, então, o cargo de ministro da defesa, e hoje o que a gente vê são ex-militares assumindo alguns cargos públicos. Como é que o senhor vê essa questão do papel do militar à frente, no caso de um ex-militar, à frente de um cargo público? São duas funções diferentes de dois militares diferentes. Uma coisa é o militar na ativa, que está no comando de uma tropa, que tem uma responsabilidade institucional com a defesa do país, ou na marinha, ou no exército, ou na força aérea. O outro é o militar da reserva, ele está muito mais próximo de ser um civil do que propriamente de ser um militar. Ele não está submetido ao comando direto da hierarquia da instituição, ele está na reserva, ele é quase um civil. O presidente convocou muitos desses civis, desses militares da reserva, para ocupar funções no governo. O da ativa, além do general Pazuello, eu não me lembro de outro nome. Recentemente, ele demitiu dois desses militares, que eu conheço, que serviram comigo no Ministério da Defesa. O presidente da Petrobras, o general Silvio Iluna, que já tinha sido presidente de Itaipu, antes da Petrobras. Um servidor público exemplar, competente, dedicado. E demitiu também o ministro das Minas e Energia. Um almirante, o almirante Bento Albuquerque, que também serviu comigo no Ministério da Defesa. Era o responsável pela área de ciência e tecnologia da Marinha. Outro servidor público exemplar, competente, dedicado, que foram afastados pelo presidente Bolsonaro. Por essa razão, eu acho que reduziu muito a influência desses militares da reserva no governo. E aumentou muito a influência, que as pessoas achavam que estava em declínio, do ministro da Economia, do ministro Paulo Guedes, que já tinha reunido, sob o comando dele, a fazenda, o planejamento, a indústria e comércio, o trabalho, a previdência. E agora, na prática, ele comanda também Minas e Energia e Petrobras. Eu acho que não há um problema no militar da reserva participar do governo. Eu acho que o problema é quando os governantes tentam usar o prestígio das Forças Armadas com ameaças, com manipulação, como fez o presidente, com isso, em porta de quartel. Eu acho que isso é quase que um estímulo à indisciplina, o que, naturalmente, é um grande erro. E isso é um mal que se faz às Forças Armadas. Bom, essa questão do, deixa eu continuar falando aí do presidente Bolsonaro, né? A gente vê uma discussão ali entre, uma certa briga, digamos assim, entre o presidente e o STF, né? E aí, parece que é uma guerra de braço. A gente pode dizer assim, tem algum desses poderes querendo se sobressair mais nessa briga, nessa guerra de braço entre o presidente e o STF? Infelizmente, tem, Lucie. Infelizmente, há uma disputa no Brasil de protagonismo entre os três poderes. O executivo, que saiu fragilizado, é o perdedor nessa disputa. Infelizmente, o Brasil precisa de um poder executivo forte, mas esse poder está enfraquecido. O presidente da República é quase que um cargo decorativo hoje em dia. Por que uma parte do poder ficou com o Congresso? O Congresso, eu fui deputado por seis mandatos. Eu sempre soube que a função do, fui líder do governo, fui presidente da Câmara, a função do Congresso é votar o orçamento e fiscalizar a execução do orçamento. O que é que aconteceu? O Congresso vota o orçamento e ele mesmo executa o orçamento com grave prejuízo para o equilíbrio na distribuição dos recursos. Porque o deputado, ele tem a noção do seu município, da sua região. O deputado de Prudente, ele vê Prudente e a região. O de Arassatuba ou de Ribeirão Preto, de Campinas, como é que ele vai saber qual é a prioridade do Amazonas, do Paraná, do Rio Grande do Sul, mas o Congresso trouxe para ele a execução do orçamento. E o Supremo quase que se transforma em poder judiciário, que é a sua atividade de fim, em poder legislativo e em poder executivo, porque proibiu a presidente Dilma de nomear ministro. Proibiu o presidente Michel de nomear ministro. Proibiu o presidente Michel de assinar aquele ato de fim de ano para os presos. E agora proibiu o presidente Bolsonaro de nomear um delegado de polícia. Então, o Supremo, de fato, entrou numa disputa de subtração de atribuições do poder executivo e do poder judiciário, que cria insegurança jurídica e cria instabilidade política. Bom, ainda nessas questões polêmicas envolvendo o presidente, muito se falou na questão da urna eletrônica, no voto eletrônico, inclusive até houve todo um movimento de voltar o voto impresso. A gente sabe que o voto eletrônico foi uma conquista e é comprovado que é um voto confiável. E a gente vê a própria sociedade, que brigou por isso, indo para a rua a favor desse movimento do presidente, da questão do voto auditável. Como é que o senhor vê essa questão da sociedade civil querendo defender essa questão do voto impresso? Porque, na verdade, são os seguidores do presidente Bolsonaro que transformou isso numa bandeira. Se você for perguntar se existe margem de risco no voto eletrônico, claro que existe. Talvez um pouco menos do que no voto impresso. A última eleição nos Estados Unidos, que terminou quase que numa guerra civil, é com voto impresso. As acusações de fraude com voto impresso são mais numerosas do que as acusações de fraude. Aliás, no Brasil, se você for contar só as últimas seis eleições, foram eleitos mais de 30 mil prefeitos, acho que uns 200 mil vereadores, não sei quantos presidentes da República. Não houve, Lucie, nenhuma contestação, nenhum prefeito em 30 mil eleitos. Um disse, não, aquela eleição foi fraudada. Não houve nenhum caso. Então, essas urnas, na verdade, têm um grau de segurança muito elevado pela prática. Agora mesmo, em 2020, quantos vereadores foram eleitos? 58 mil. Quantos prefeitos foram eleitos? Acho que em torno de 6 mil, quase isso. Quantas eleições foram contestadas? Nenhuma, porque ela tem uma margem de segurança. Mas o presidente transformou isso num debate político, numa campanha, provavelmente, porque seja melhor discutir urna eletrônica do que o preço da gasolina, do diesel, do arroz, do feijão e assim por diante. Que andam lá nas alturas, né? Isso. O senhor também foi ministro da Educação e, na época do senhor como ministro, o senhor teve a Copa do Mundo aqui no Brasil e também ajudou aí, desculpa, falei Educação, ministro do esporte, né? Quando o senhor era ministro do esporte, o senhor trouxe a Copa, a Copa do Mundo aconteceu com o senhor como ministro e também teve as Olimpíadas que o senhor ajudou a trazer. Eu queria que o senhor falasse do legado tanto da Copa quanto das Olimpíadas e, claro, o que precisa para incentivar mais os nossos atletas, porque a gente sabe que, infelizmente, o incentivo é muito pequeno. É, eu não fui ministro da Educação, mas fui da Ciência e Tecnologia. Que tem uma relação muito próxima com a educação. A Copa e a Olimpíada, em primeiro lugar, exibiram para o mundo um Brasil com capacidade de organizar grandes eventos internacionais. Durante a Copa do Mundo, os nossos aeroportos foram os mais pontuais do mundo naquele período. A Rússia, quando veio receber a Copa para levar para Moscou, para a Rússia, os russos disseram nós queríamos engarrafar a Copa do Mundo do Brasil. A FIFA considerou a melhor Copa de todos os tempos. As Olimpíadas deram ao Brasil uma agenda. Nós criamos um programa de valorização de atletas, os centros de iniciação ao esporte. A agenda do esporte foi valorizada, não suficientemente para ter recursos obrigatórios, como nós temos no caso da saúde e da educação. Não chegamos a isso, mas acho que prefeituras, governos estaduais e o próprio governo federal valorizaram a agenda do esporte como uma agenda importante para a saúde, para a educação, para a formação das crianças e dos jovens, além de ter deixado, naturalmente, infraestrutura urbana, de transporte, que estavam previstas, mas foram feitas por causa da aproximação da Copa e da Olimpíada. E o Brasil passou a ser visto no mundo como um país muito organizado e capaz de realizar com êxito esses grandes eventos. Tinham 20 mil jornalistas credenciados na Copa do Mundo do Brasil. Isso é uma coisa inédita para um evento internacional. Bom, rapidamente, só para a gente tentar descontrair essa nossa entrevista, um passarinho me contou que o senhor foi responsável pelo Mundial do Palmeiras. Não é verdade. Os responsáveis pelo Mundial do Palmeiras foram jogadores que venceram a partida contra Juventus de Turim na final do Maracanã, quando mais de 100 mil cariocas torceram pelo Palmeiras. E o Palmeiras teve, provavelmente, a maior recepção que um clube de futebol teve na história, segundo a Gazeta Esportiva, que um milhão de pessoas esperando o Palmeiras lá na Estação da Luz. E a FIFA resolveu reconhecer esse título. Eu apresentei porque a Copa do Mundo foi em 2014. Eu falei para o presidente da FIFA. É o ano do centenário do clube mais importante do Brasil. E vocês têm essa pendência lá para resolver. E a FIFA submeteu ao comitê executivo e reconheceu por unanimidade, aliás, que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial de clubes. Outros clubes podem ser campeões mundiais. O Palmeiras é o único que levará para sempre o título de primeiro campeão mundial de clubes. Tá certo, então. Não tem mais aquela musiquinha, então, né? Que musiquinha, Lucila? O Palmeiras não tem mundial. Ah, não. A prova da importância do mundial do Palmeiras é a presença dessa musiquinha. Muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada a você. Tenha um bom domingo para o senhor. Obrigado. Obrigado e até breve. Até. Bom, agradeço a sua participação aqui também. Um bom domingo para você e a gente volta a se encontrar em breve. Tchau.